Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. E neste mês, em sintonia com a Igreja no Brasil, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, conhecendo um pouco mais das páginas deste profeta para aplicá-las na nossa vida comunitária. A comunidade é profetisa de esperança, de amor e de fraternidade. E este profeta que estamos estudando neste mês, nos ensina e nos enche de esperança no caminho do Senhor. Mas antes de estudarmos esta palavra, quero fazer um convite a você e a sua família, para que juntos nos coloquemos em oração, assim rezando. Ó Deus, fonte de toda a luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento, dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, a santificação de minha alma e a salvação do próximo. Concedem-me, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E antes de voltarmos o nosso estudo sobre o livro do profeta Ezequiel, gostaria de fazer um convite a você para visitar as nossas redes sociais. E de um modo particular, a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você poderá rever um dos nossos programas e também até apresentá-lo a outros que desejam conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Como eu disse, este mês estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. E o professor Seganfredo disse para nós que é um livro exigente. Nós precisamos entender o seu contexto e a sua estrutura. E hoje, queremos dar mais um passo neste nosso estudo. E vamos nos dedicar aí ao estudo de Ezequiel 34, de 1 a 16. Você pode até pegar a sua Bíblia e já abrir aí neste texto para acompanhar o estudo que o professor Seganfredo vai fazer conosco no dia de hoje. Por isso, mais uma vez, bem-vindo entre nós, professor Padre Seganfredo. Muito obrigado, Padre Rodrigo. É uma alegria estar contigo, com todos aqueles que acompanham a Jornada Bíblica também nesta semana. Padre, semana passada eu acho que ficou faltando uma perguntinha aqui. Os nossos telespectadores ficaram na expectativa de saberem o porquê. Rapidamente, você poderia nos explicar por que a igreja no Brasil escolheu o livro do profeta Ezequiel para o estudá-lo neste ano? Olha, é muito simples. Nós vivemos no início dessa década uma situação dramática, que foi a situação da pandemia. E, então, o livro do profeta Ezequiel também é um livro que oferece esperança para o povo de Israel, que vivia uma situação dramática no exílio. Esse é o motivo pelo qual aqueles que escolheram este livro na CNBB resolveram pedir que nós, então, neste ano, estudássemos, rezássemos o livro do profeta Ezequiel. E hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 34. Não dá para a gente estudar todos os capítulos, mas nós vamos estudar aí uma parte, um trecho deste capítulo 34. E, de início, há uma metáfora, a metáfora do pastor. E por que, então, este termo aí no início deste texto? As sociedades antigas, como aquelas do Antigo Testamento, são sociedades agrícolas, pastoris. Então, as metáforas que nós encontramos, comumente, são metáforas ligadas à vida agrícola, à vida também pastoril. Nós encontramos, então, por exemplo, o povo de Israel, que é comparado a uma videira. E, do mesmo modo, também, o povo de Israel é comparado a um rebanho. E o pastor é Javé, é Deus. E todos aqueles que, em algum modo, então, são colocados por Deus para pastorear o seu povo. Você falava deste Deus que é pastor. Poderia explicar um pouco mais por que esta metáfora é aplicada, então, a Deus, a este Senhor que caminha com este povo? Então, é muito claro no livro do profeta Ezequiel esse aspecto, porque o rei, o rei David, o rei sucessor do rei David, era o pastor de Israel, por excelência, colocado por Deus. Porém, as escolhas que foram sendo feitas pelos reis levaram o povo de Israel para o exílio. E mesmo após o exílio, quem permaneceu governando Jerusalém, Judá, continuou realizando escolhas negativas, que fizeram com que a situação piorasse sempre mais. Então, se no 597 a.C. houve o início do exílio, o rei foi levado para o exílio, quem permaneceu governando Judá, sua capital, Jerusalém, no caso, o rei Sedecias, porque o rei Joaquim tinha sido levado para o exílio, esse rei Sedecias continuou realizando escolhas erradas, de modo que, em 587, 10 anos depois, a Babilônia, então, dessa vez, destruiu completamente Jerusalém, Judá, e o templo foi queimado, foi destruído. Por isso é que Javé, o Deus de Israel, no capítulo 34, diz, Eu mesmo serei o pastor de Israel, eu mesmo irei reunir as minhas ovelhas e serei o pastor delas. O bom pastor, que é como depois dirá Jesus. Olha, você conclui falando que Jesus faz referência ao bom pastor lá, no capítulo 10, versículo 11 do livro do evangelista São João. Você poderia comentar um pouco para nós sobre isso? De fato, vejam que essas metáforas do Antigo Testamento, elas são retomadas depois do Novo Testamento. Eu falava da metáfora da videira, da metáfora, então, agora do pastor. Vejam que o evangelista João também retomará a metáfora da videira no capítulo 15, mas no capítulo 10, ele retoma, então, a metáfora do pastor, que tinha sido usada, então, pelo profeta Ezequiel, seis séculos antes, no contexto do exílio na Babilônia. E Jesus, então, dirá, eu sou, não só o pastor, mas eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Veja só, padre Rodrigo, que, de fato, em última análise, o nosso pastor, o nosso bom pastor, é o nosso Deus, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Na medida em que nós colaboramos com essa missão, nós também podemos nos tornar bons pastores, ou, pelo contrário, nos tornarmos lobos. E, mas, certamente, quem escuta a palavra de Deus, então, o capítulo 34 de Ezequiel, o capítulo 10 de João, e medita, reza, certamente poderá fazer uma caminhada, uma caminhada, primeiro como ovelha desse rebanho, mas também colaborando com o pastoreio que é feito pelo nosso Deus. Segão Fredo, eu queria voltar um pouquinho lá no início do livro de Ezequiel, no capítulo 1º e no versículo 10, que fala dos quatro seres vivos, ou dos seres viventes. Você poderia explicar um pouquinho sobre essas imagens que ali aparecem? Então, veja, padre Rodrigo, essas imagens desses quatro seres vivos, seres viventes, elas estão presentes lá no início do profeta Ezequiel, e são retomadas também, depois, no livro do Apocalipse. Então, se nós procurarmos no Apocalipse, capítulo 4, versículos de 6 a 7. São Jerônimo, no século seguinte, ele irá aplicar essas quatro imagens do leão, do ser humano, do boi, e também da águia, para os quatro evangelistas. Então, quando nós vemos muitas vezes, até no ambão das nossas igrejas, esses quatro símbolos, esses quatro símbolos, eles se referem aos quatro evangelistas. Claro que foi dado um significado, aquele que eu considero o mais correto, é o significado, é o símbolo da águia aplicado ao evangelho de João, porque, de fato, tem uma teologia profundíssima, como a águia que tem uma capacidade visual profunda. Então, esse é um símbolo particularmente feliz. Se nós quisermos depois analisar os outros símbolos, nem todos são, digamos, na minha opinião, particularmente felizes, no sentido de que essa imagem, não é que essa imagem, depois ela fale, seja uma palavra que resume o evangelho todo. Em todo caso, quando nós vemos esses quatro símbolos, eles vêm do profeta Ezequiel 1,10, e também depois são retomados pelo Apocalipse, no capítulo 4, versículos de 6 a 7. E a gente até convida os peregrinos que passarem aqui pelo Santuário de Aparecida, que ao contemplarem a fachada norte do santuário, esses seres viventes, eles foram retratados ali também, no mosaico que cobre esta fachada. Você dizia no início que a Igreja no Brasil, ela escolheu estudar este profeta, estudar este livro para ajudar esta igreja que viveu também, de uma forma muito intensa, como o mundo todo viveu, a dimensão de uma pandemia, atravessamos uma pandemia. Chegando agora, neste momento que já superamos este tempo, que palavra você deixaria a partir deste capítulo 34, que anima as nossas comunidades a continuarem evangelizando? Então, este capítulo 34, ele dá grande esperança para as comunidades, porque ele, seja com Ezequiel, seja com o Evangelho de João, nos dão a certeza de que o nosso pastor, o nosso bom pastor, é Jesus Cristo, nosso Senhor, é o seu Pai, na unidade do Espírito Santo. Isso nos dá segurança para caminhar, porque se nós tivéssemos que contar simplesmente com as forças humanas, nós nos sentiríamos inseguros, nós sentiríamos que podemos caminhar pouco com as nossas próprias forças. Agora, se o Senhor é o nosso pastor, então nós temos segurança, e podemos caminhar, e colocar a nossa criatividade em movimento. Senhor Alfredo, muito obrigado por mais esta participação. Demos mais um passo no conhecimento do livro do profeta Ezequiel. E na semana que vem, vamos estar aqui novamente juntos para continuarmos este nosso estudo.